Toda vez que você vai construir ou reformar, além da parte de projeto e planejamento que a gente sempre fala aqui no canal, você vai precisar da mão de obra para executar a sua obra. E aí, se você não conhece ninguém, vem a dúvida. Aonde eu vou procurar alguém? Ir lá na esquina pedir indicação para o Zezinho, o Pedrinho? Nós vamos trazer para vocês aqui algumas ideias para te ajudar a conseguir uma mão de obra boa para a sua obra. Bora a vinheta! Salve, salve, galera! Aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. Eu sou o engenheiro Alisson Ramayoli. E vamos trazer hoje para vocês aqui algumas ideias de aonde você pode buscar a mão de obra para estar executando aquela reforma ou aquela manutençãozinha que você precisa ou para construir a casa de seus sonhos. E são exatamente maneiras que a gente utiliza aqui para fazer a prestação de serviços contratados como engenheiros, construções. Tanto o Danilo utiliza quanto eu também utilizo. E para trazer um pouco mais de norte para você ter mais ideias, caso as suas estejam limitadas. Óbvio que quem trabalha já com construção, que é engenheiro, que é arquiteto, enfim, que já está situado nesse ramo, já tem ali os conhecidos, os parceiros com quem já está acostumado a trabalhar. Então acaba que essa parte fica um pouco mais fácil. Mas se você não é arquiteto, não é engenheiro, algumas dicas para você. Bem, a primeira delas é você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Não deixar de clicar no botãozinho vermelho para se inscrever no canal. Porque semanalmente a gente traz conteúdos novos aqui para vocês que querem saber mais sobre reformas e construção. Sem mais delongas, vamos lá. Bem, a melhor maneira de você conseguir uma mão de obra boa é, obviamente, o boca a boca. Perguntando, pedindo indicação e referências de quem você conhece. Sabe aquele primo, aquele vizinho, a mãe, alguém que executou a obra recentemente, fala E aí, como é que foi a prestação de serviço? Como é que o cara fez? Olha lá o serviço que ele executou, vê se ficou bom, se ficou legal. Se o preço que o camarada cobrou está de acordo com o que você pretende investir. E conversa com ele. Principalmente tendo a referência de você poder ver o trabalho que ele fez na casa do seu amigo, do seu primo, do seu parente, que vai te fazer a indicação. E importante também saber como é que foi o relacionamento. Se é uma pessoa que é fácil de lidar, se responde rápido, se atende o telefone, se foge. Se quando dá problema, dá trabalho. Porque toda obra tem problema. O importante é como você resolve. Ampliando um pouco mais os horizontes aí, saindo da nossa zona de conforto que seria a indicação. Até porque, às vezes, aqueles que prestaram serviço para os seus amigos, mãe, familiar, não foi muito bem. E aí você precisa de um pouco mais de amplitude de mercado, a gente vai recorrer à internet. E hoje existem alguns sites aí que podem te proporcionar uma maneira fácil e rápida e você conseguir contatos para poder fazer o orçamento ou conhecer novos profissionais. Muitos desses profissionais, hoje em dia, já estão utilizando as redes sociais para divulgar o próprio trabalho. Como, por exemplo, Facebook e Instagram. Então, se você utiliza essas plataformas, pode utilizar elas também para buscar os profissionais. E se for, por exemplo, Instagram, até ver fotos do trabalho que ele executa. Um exemplo disso, na prática, o meu sogro hoje, ele tem o Instagram. Ele é azulegista. Inclusive, vocês já devem ter visto o vídeo que eu fiz com ele aqui. O link está passando aqui em cima. A gente instalando aí uma roda-banca. Para ele, funciona muito bem. As pessoas acham muito ele no Instagram, pela página dele, para prestar serviço. E, semanalmente, ele sempre coloca os serviços, a rotina de trabalho dele, para mostrar como ele trabalha, qual tipo de acabamento ele faz. Isso trazer um pouco mais de transparência com quem vai contratar o serviço dele. Quer conhecer o Silvião? Arroba o Silvio Azulegista lá no Instagram. Você aí, vai começar a construir ou reformar? Agora você pode planejar e controlar você mesmo os custos da sua reforma ou da sua obra. Nós aqui do Cabo Lavô fizemos essa planilha bem simples e didática para te ajudar nessa empreitada. Clique agora no link aqui na descrição do vídeo. Garanta uma melhor organização da sua obra ou da sua reforma. Dentro do Facebook, existem vários grupos da área da construção civil, sendo de pintores, de gesseiros, de azulejistas, onde você também pode procurar referências. É muito válido e funciona muito bem. Além de utilizar a própria plataforma para pedir indicações. Você pode entrar lá no Facebook e escrever lá, ô galera, quem aí tem um pedreiro bom para indicar? E aquilo vai ser divulgado para todas as suas redes de contato e obviamente que as pessoas vão poder te responder, olha, esse aqui prestou serviço para mim, ele é legal e por aí vai. Se você não quer expandir isso para as redes sociais, existem alguns sites onde você consegue de uma forma mais direta e às vezes pode ser que seja até mais rápida, de conseguir algumas referências de profissionais para executar os serviços que vocês precisam. É, o primeiro deles vem direto lá de Konoha e é o GetNinjas. Não, essa ficou péssima, hein, velho? Konoha? Por que é Konoha? Konoha, Naruto, Ninja? Nossa, uma bosta, hein, meu? A primeira que nós vamos citar hoje é a plataforma GetNinja. A plataforma GetNinjas, ela serve para você conseguir diversos serviços, diarista, eletricista e tudo mais, mas também serve para profissionais da construção civil. É, tanto você que quer contratar quanto você que quer procurar serviço. Oferecer serviço? Vocês podem se encontrar ali como se fosse um Tinder da construção civil para poder dar um match um no outro e se acharem para poder realizar aí a demanda de cada um dos lados. É quase que um Uber também, né, se for ver. Quase que um Uber, exatamente. De uma outra plataforma que é o Habitissimo, que utiliza mais a plataforma do site do que o aplicativo. O Habitissimo funciona da mesma maneira, você pode procurar demanda ou até se divulgar lá dentro para poder estar executando serviços aí ou estar contratando alguém. Eu mesmo já busquei orçamentos através do Habitissimo, né, com alguns serviços mais específicos que eu estava precisando. Então, você coloca lá a região, né, a cidade que você precisa do serviço, uma descrição do que é o serviço, o mais detalhado possível, melhor. E a plataforma, ela vai distribuir isso para os prestadores que estão cadastrados nela, que vão poder fazer uma proposta comercial e entrar em contato com você para oferecer aí um orçamento e tudo mais. Então, funciona muito legal também o Habitissimo. E existem hoje, principalmente em cidades, que nem Piracicaba, que é uma cidade menor, vamos dizer assim, mais interiorana, empresas que juntam vários profissionais para poder ajudar na área da construção ou na área de reformas em trazer empresas mais qualificadas, né? Isso. Então, assim, são alguns sites que fazem uma prospecção, vamos falar assim, de prestadores de serviços e lojas de materiais do ramo da construção civil e fazem um serviço de marketing para eles, ou seja, divulgam eles nas suas páginas, mas que daí, quando você está procurando alguém, você pode entrar nessa página para procurar prestadores de serviço. É o exemplo do nosso parceiro aqui da DS Engenharia, a ArcWeb. Vocês já devem ter visto algum vídeo aí com o Ricardo França, amigão meu. Abraço, Ricardo. E é um portal onde ele reúne vários prestadores de serviços e lojas, né? Para que você tenha uma facilidade maior na hora de encontrar aquele produto ou serviço que você precisa. É, dêem sempre uma olhada na região, na cidade que vocês estão, para saber se não existe uma plataforma igual essa, que tem aqui em Piracicaba, que é a ArcWeb. Às vezes tem alguma da sua região aí que pode te facilitar alguma indicação para um serviço que você precisa. Às vezes tem cupom de desconto. Tem alguma forma que você sabe de encontrar profissionais que a gente não citou aqui? Manda aqui embaixo para a gente nos comentários. E se essas dicas foram boas para vocês, com certeza vão ser boas também para outros amigos seus. Deixa aquela curtida para esse vídeo atingir mais gente. Encaminha para o seu pai, para a sua mãe, para a sua tia. Sabe de alguém que está construindo, manda para ele também. E assim você também vai estar ajudando aqui o nosso canal. E aí, acabou? Lá vou!